Vamos aí agora começar a partida, lá vai o estúdio, chuta, a bola bate no meio. O time do homem chuta pra fora. Tenta postar a bola no meio, ele faz ali a giratória ali em cima do jogador. Tenta a bola, sobra, a bola passa do lado da Pravi. Que gambiarda tá dando ali agora. Lá vai o time do estúdio, sobra a bola com o número 9 pra fora. Lá vai o Lucas, chuta, defende o goleiro. Lá vai o time do homem, sobra ali pra ele. Tenta chutar, na trave. Duas vezes na trave, lá vai o time do estúdio, tenta pegar a bola, sobra. Lá vai o time do homem. GOOOOOOOL! 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 João Guilherme! GOOOOOOOL! 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 O 10! Ele! Lucas Menezes! Rafael Dias na bola, toca pra ele. Noves, chuta! A bola passa a próxima. Nossa! Um acabadinha, a bola sai do cima do gol. Vai Gabriel, toca pra ele, Thiago. Thiago Brandão, chuta! GOOOOOOOL! Thiago Brandão! Que voo! Filipe Duarte vai no bate, defende. O César, o César toca a bola, defende, 3, Gabriel, nele de novo, força errada, lá vai o time do Omni, ele, e sobra sozinho, gol, Júlio César, força errada o goleiro, lá vai o Fred, toca a bola sozinho para ele, gol, João Guilherme acabou de entrar e fez o gol, tenta forçar ali, Thales tirou, força a bola ali agora nos marchos, Thiago Brandão sobra para ele sozinho, tira e gol, gol, pivôzão ali, Thiago Brandão faz o segundo, 4 para o Omni, 2 para o estúdio, ele entrou, já fez dois gols ali, lá vai o time do estúdio, tenta a bola no Thiago Brandão ali de novo, Gabriel, sobra no Fred, Thales gol, gol, A bola sobra sozinha ali para o Thales, o Thales gira, bola sobra sozinha para o time do Omni, tira, chute e gol, Belo passe do camisa 10, Lucas Menezes, para o 14, que é o Samuel, ele faz o gol, Sobra a bola para o time do estúdio, ele fura, lá vai o time do estúdio, chute e dizia, Fusão de novo, lá vai o time do Omni, Dante na bola, tira o estúdio, leva para a ala, chute e a bola dizia, Escanteio, escanteio, tenta ali agora, Thiago Brandão, Thiago Brandão, chute e a bola, Trisca na trave, direita do goleiro, para a ala, aguenta passar no meio, desvia, o goleiro tem que... Acabou, seis para o time do Omni, e dois para o time do estúdio, Obrigado aí todos que estão aí no canal, até a próxima, obrigado pela audiência aí, até mais!